Salve, salve pessoal, beleza? Drops Games e bora tacar fogo em tudo, meu parceiro. Como é que vocês estão, rapaziada? Primeiramente aí, galera, quero agradecer geral aí. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado aí por estar sempre prestigiando aí o canal do Drops Games. É nóis, vocês são bravos, rapaziada. Satisfação mesmo. E hoje, pessoal, vamos aqui testar o Super Nintendo da feira do rolo. Esse Super Nintendo aqui, galera, que eu comprei na feira, foi no último vídeo aí da caçada. Se você não viu, assista, porque o vídeo tá muito bom, mano. Muito bom mesmo. E ele veio com três controles originais. Veio com o Super Mario World, tá? Esse cartucho que tá aqui em cima é o do Donkey Kong Country. Ele não tá funcionando, ó. Ele não veio junto, tá, pessoal? Esse cartucho aqui é meu. Mas eu peguei ele, que é pra gente testar o Super Mario World que veio junto e ver se ele vai funcionar algum outro cartucho aí pra ver se o Super Nintendo tá lisinho mesmo e tá funcionando. Brabo que brabo, top que top, beleza? E esse daqui, supostamente, é o Super Mario World, né? O cara que me vendeu lá falou isso, que é o Super Mario World. Acredito que seja mesmo, tem porquê não ser, mas tá sem label, tá? E veio aqui, ó, o cabo RF, mas aqui já vou aposentar esse cabo, vamos guardar ele aqui, ó. Deixar ele aqui. E os três controles, tá, galera? Tá visto, mano? Isso aqui tava aparecendo um ninho de rato, pra quem assistiu o vídeo, viu? Tava um ninho de rato do caramba aqui, um embolado no outro. Aí eu desembolei tudo, tá? Vem esse cabo aqui, a V de Playstation, mas a gente não vai usar ele. E vem aqui os controles originais, ó. Três. Coisa linda, coisa bela, rapaziada. Aí vem essa fontezinha aqui, ó, original, que pra mim é a melhor fonte que existe para o Super Nintendo, tá? Não tem como contestar. Esse aqui é o melhor modelo de fonte para o Super Nintendo que existe. É um fato, mano. Brabo. Essa fonte aqui é nacional e é boa demais. É mil vezes melhor que a americana, porque a americana é toda ferrada, mano. Aquela fonte que vem com os pinos aqui, é horrível. Essa daqui vem com um cabo aqui separado pra ligar na tomada. Essa fonte aqui, meu parceiro, é coisa linda, coisa bela. Não repara o meu boneco aqui que tá tudo comido, ó. Foi meu cachorro, filho do rato, ó. Cabra safado do mato, comeu todo meu chapéu. Aí eu já deixei o cabo aqui, galera, instalado, ó. Tá? E aqui tá o Super Nintendo, ó, com a frentezinha gold, né? Tem alguns detalhezinhos aqui, uns quebradinhos, ó. Mas se tiver funcionando... Esses quebradinhos, inclusive, é normal no Super Nintendo, mano. Dificilmente você vai achar um Super Nintendo que não tenha esses quebrados. É comum. Tá aqui, ó, a parte de baixo dele, ó. Brabo. Aí você vai me perguntar, Drops, e esse Xbox 360 aí, ó, que tá ligado aqui? Esse Xbox, galera, eu vou tá sorteando ele lá no meu canal de lives, tá? Drops, como assim, meu parceiro? Você tem um canal de lives e eu não sabia. Você não sabia, meu parceiro, que o Drops não tem um canal de lives? Vou tá deixando o link na descrição, o canal é aqui no YouTube mesmo, tá? Faço live lá quase todos os dias, só live top, zerando jogos. Já zerei o quê? Resident Evil 4, zerei Donkey Kong 1, quase zerei o Fighting Force, zerei mais qual jogo? Contra 3, Contra 1. Cara, zerei vários jogos lá já, tá? Então, segue meu canal de lives que eu vou tá sorteando esse Xbox 360 pra todos os inscritos, tá? Em dezembro, em dezembro vai ter o sorteio desse Xbox 360 com 7 jogos originais, ó. Se por acaso você não segue lá meu canal de live, segue lá. Esse Xbox aqui, ele era meu, tá, rapaziada? De coleção, ó. Tá até meu nome lá em cima, não sei se vai dar pra ler, mas tá aqui, ó. Drops, Drops da NASA. Boa sorte aí, depois segue lá. Vamos testar aqui o Nintendo e vamos ver se vai dar bom. Já vou ligar o bichinho aqui, ó. Vamos enrolar aqui o cabo, o... A fonte, né, mano? A fontezinha da NASA. E deixa o like aí, rapaziada. Fortalece o like aí, meu parceiro. Ajuda o Dropzão. Ajuda o Dropzão aí, meu amigo. Você que é um cara, gente boa, aperta o dedinho do like. Fiquei sabendo que o YouTube vai tirar o botão de dislike, mano. Os haters se ferraram, mano. Porque agora os dislikes não vão aparecer mais, né? Os haters não vão ver. Os haters de geral, tá ligado? Eu acho isso ruim. Eu particularmente acho isso ruim, né? Tirar o botão de dislike. Eu curto o botão de dislike. Mas agora vão tirar. Por que que eu curto? Às vezes você vai ver, sei lá, um tutorial de alguma coisa ou algo do tipo, galera. E o botão de dislike acaba servindo como termômetro, né? Mas vê, pô, tem um monte de dislike nesse tutorial. Eu não vou nem perder meu tempo, pô. E já vai pra outro, tá ligado? É sempre assim que a gente tem um... Que ajuda a gente. Deixa eu ligar a fonte aqui. Fonte ligada. Vamos ligar aqui atrás do game, ó. Ah, já liguei. Liga aqui agora o cabo a ver. Vamos desligar aqui o Xbox da NASA, que pode ser seu. Segue meu canal lá. Desliguei. E vamos pôr aqui no AV, galera, ó. AV. Eu vou testar os três controles, tá, galera? Deixa eu tirar aqui o... A liguinha que eu coloquei aqui pra deixar ele organizado pro teste. E eu vou testar os três controles pra ver se os três controles estão ok, tá? Os três controles são originaizinhos. Então, coisa ainda é coisa bela. Hoje, agora, galera, ó. São exatamente... Ó o meu relógio. São exatamente... 4h50 da manhã, tá? Eu sei porque eu tô vendo o relógio aqui. E também, galera, eu já tô indo pra Feira do Rolo daqui a pouco. Hoje é sábado, tá? Tô gravando esse vídeo pra vocês agora, de madrugada. Daqui a pouco... Se eu terminar o vídeo e postar, vou ir pra Feira do Rolo. Esse vídeo vai sair hoje em umas 11h45, mais ou menos. E à noite vai ter vídeo de Feira do Rolo. Então, fica ligeiro, tá? E assista o vídeo do Super Nintendo lá, que tá bom. Vamos ligar aqui, ó, o cartucho do supostamente Mario World. E vamos ver se tá salvando. O meu prestígio de ligar o Super Mario World é ver se ele tá salvando o jogo, tá ligado? Vamos ver. Pá! Ah, moleque! Top demais, rapaziada. Funcionou, mano. Agora vamos ver os controles. Controle funcionando liso. E tá salvando o cartucho, galera. Olha que coisa linda, coisa bela, mano. Tá salvando bonitinho, mano. Top demais, ó. Zero vida. Vamos entrar no jogo aqui, galera, que eu vou testar os controles, tá? O game tá funcionando liso, ó. Que delícia, mano. Chapana! Quã, quã! Bravo, moleque! Chapana é quã, chapana é quã, quã. Liso, galera. Liso, ó. Controle liso, ó. Botão de paipu, botão de paipar, botão de correr. Botão de, ó. Ó, vocês não sabiam disso, ó. Ó. É, meu parceiro. Eu vim descobrir isso aqui depois de velho, mano. Por incrível que pareça. Vamos lá, rapaziada, ó. Beleza, liso. Vou pegar o Yoshi da NASA, não. Yoshi nem aqui não, pô. Yoshi. Então tá liso, galera. Esse controle aqui tá muito bom, funcionando direitinho. Vou testar o outro controle aqui pra ver, tá? Vamos tirar isso aqui, ó. Ó, minha plaquinha do mar aí que o parceiro fez, ó. Top demais, hein? Logo mais vou estar trazendo aí mais plaquinhas aí que ele vai fazer do... Depois vou ver se eu faço uma parceria com ele da hora aí depois pra gente sortir uma plaquinha pra vocês, hein. Vou dar um salve nele lá. Ó, o outro controle aqui do Super Nintendo, rapaziada. Ó, bravo. Vamos testar aqui pra ver se vai funcionar, ó. Deixa eu ver. Ó, pra frente, pra trás, pra braço, pra cima. Pulo. Corrida. Controle com o Super Nintendo original é outras ideias, né, mano? Ó. Coisa linda, funcionando liso também, galera. Top demais. Vamos comer umas maçãs aqui e ver se vai dar bom. Então tá liso, galera, o controle, ó. Caraca, top demais, velho. Coisa linda, coisa bela. Vamos testar o outro. E daqui a pouco vou testar o Donkey Kong 1 ali pra ver se tá funcionando, tá? Vamos aqui. Vou testar isso aqui agora. Chapada, quã, quã. Ó. Aí, galera, esse controle aqui já tá um pouco ferrado, tá? Esse daqui com certeza é o pior dos... Os outros dois tá bom pra caramba, mas esse, ó. Tá um pouco aberto aqui, ó. Eu não tinha visto. Quando eu fui apertar os botões, eu senti que tava todo estourado por dentro. Mas deixa eu ver se... Vixe, Maria, esse aqui não tá funcionando, não. Ó. E, caramba. Deu até o chute no videogame. Esse aqui não tá funcionando, não, galera. Então, dois controles funcionam e um não, tá? Ó. Talvez uma limpeza, sei lá. Talvez abrir pra tentar arrumar ele, mas acho meio difícil, tá, pessoal? Deixa eu ver. Ó. Ó. Aperta pra cá, pro lado direito, não vai, ó. Pra baixo. Pra cima tá ruim. Tá muito duro. Se aperta, não vai direito. Pra cá tá de boa. Pro lado esquerdo. Pulo tá de boa. Os botões aqui tá de boa. Talvez dê pra arrumar. O start. Talvez dê pra arrumar ele, tá ligado? Não sei. Vamos testar aqui o Donkey Kong e ver se vai rodar liso. Vamos testar aqui o Donkey Kong. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai rodar liso. Rodou liso o Donkey Kong Country. Top demais. Já merece o likezão pra botar com fogo e tudo. Top, galera. Funcionou liso, então. O videogame tá top. Deixa eu ver se essa minha ficha tá salvando, cara. Vai ser porque eu não testo ela. Tá? Tá. Tá sem save, né, mano? Tá sem save, né, meu parceiro? Talvez a bateria já foi pro saco. Cara, o melhor Donkey Kong de todos. Deixa nos comentários aí qual que é o Donkey Kong favorito. O meu é o Donkey Kong 1. Disparado, irmão. Donkey Kong 1 pra mim é o melhor dos três. E pra mim o mais difícil é o dois. Deixa no comentário aí qual que é o seu Donkey Kong favorito. Qual que você acha que é o mais difícil? Champanay. Esse daqui eu zerei lá na live, hein, mano. Acompanha as lives lá que você vai ver vários jogos do Opsão zerando. Ó. Tá liso. Então o Super Nintendo tá gostosinho, galera. Coisa linda, coisa bela, tá? Top demais. Ah, caramba. Não era pra ter jogado o bagulho, não. Ia fazer um esquema aqui, velho. Top, galera. Top. Esse Donkey Kong é muito bom, velho. Vocês já zeraram 100% esse DK aqui, rapaziada? Eu nunca zerei esse DK 100%, velho. Pretendo um dia zerar 100%. Vamos passar de fase aqui rapidão? Passar de fase aqui rapidão. Só pra ver se a chama fica verde. Ó. Iro. Brabo, rapaziada. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão pra fortalecer. Tamo junto. Taca fogo em tudo. Bora que bora. Chama que chama. Coloca e cola. E segue o meu canal de live. Taca fogo. O link tá na descrição. E quem sabe você não ganha o Xbox aí em dezembro no sorteio, hein? Bora que bora. Fui, filho do rato. Tamo junto. Tchau, tchau.